Seu desconto a meu segredo, sei que vão me entender Só que eu não posso ir me entregando pra você Vamos, 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 se rolar pra ninguém se machucar Ainda é muito cedo pra gente falar de amor Isso não quer dizer que apaixonado eu não tô Só tô indo com calma pra quando eu te entregar Meu coração, não tem mais dúvidas E esse amor em mim pra sempre vai ficar Eu vou parar o mundo toda vez que eu te beijar E vou cair a boca de quem não acredita Meu amor, você sabe que eu sou um cara imprevisível Sei que vou superar, eu tenho que continuar Que você tem que amar, sem perceber você não vai conseguir Você tem que amar e crescer em meu amor Você sabe que eu sou um cara imprevisível Ainda é muito cedo pra gente falar de amor Isso não quer dizer que apaixonado eu não tô Só tô indo com calma pra quando eu te entregar Meu coração, não tem mais dúvidas E esse amor em mim pra sempre vai ficar Eu vou parar o mundo toda vez que eu te beijar E vou cair a boca de quem não acredita E vou cair a boca de quem não acredita Meu amor, você sabe que eu sou um cara imprevisível Sei que vou superar, eu tenho que continuar Que você tem que amar, sem perceber você não vai conseguir Mas me desce em meu amor E esse amor em mim pra sempre vai ficar E esse amor em mim pra sempre vai ficar Eu vou parar o mundo toda vez que eu te beijar E vou cair a boca de quem não acredita Meu amor, você sabe que eu sou um cara imprevisível Sei que vou superar, eu tenho que continuar Que você tem que me amar, sem perceber você não vai conseguir Mas me desce em meu amor Você sabe que eu sou um cara imprevisível Seu amor